Eu quero ser seu amigo de novo Eu quero ser seu amigo de novo Estamos aqui com mais um Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo Tudo bem, Carol? Tudo bom, Lele Arroba Carol Govari, arroba Lele Bortolassi Estamos aqui para dar continuidade a este maravilhoso projeto E, óbvio, para dar continuidade ao episódio anterior Para você que segue a ordem cronológica do projeto Nós vamos emendar exatamente no final do episódio anterior Porque, sim, aqui é verdade A gente está gravando tudo no mesmo dia Mas quem que não gosta da verdade? Roberto Bruno, né? Não suporta a verdade Não suporta a verdade É, sim, são eles de novo, os cachorro grande aqui Os mesmos três do episódio anterior Porque será? É, nós não mudamos Pois é, né? Pelo menos trocado de cadeiras Troca e aí, o que vocês acham trocado? Não, por quê? Não é a verdade Aqui é a verdade Dança das cadeiras E por que o Beto Bruno não está aqui mesmo? Ele não suporta a verdade Ele não suporta a verdade Como vê, ele me mandou uma mensagem preocupada Mas ele ainda não me respondeu Não, deixa ele Depois a gente vai ter outros episódios Ele vai ter oportunidade de entrar por vídeo ali Se ele quiser Porque a gente grava isso aqui em Porto Alegre Se ele conseguir, na verdade Apesar da inaptidão tecnológica Para você que não sabe Você que está nos acompanhando pela primeira vez Ou que nunca viu O negócio é que a gente grava isso aqui em Porto Alegre Só que a gente tem um monitor ali A produção agora mostra aqui O Beto, a Salomé mora em Passo Fundo Os convidados podem entrar ali Por aquele monitor também O Beto não quis estar com outras prioridades Hoje está tudo certo A gente conta as histórias aqui Só deixa eu fazer um parênteses O Martim Mendonça Que era do Cascadura Que vai participar com a gente também Ele me conta uma história muito engraçada De quando o Beto precisava mandar e-mail para a Denise Quando ela viajava Ele é na casa do Martim O Martim vai ter que me ajudar Contar essa história Mas é aquele querido A Denise O Martim tinha que digitar Ele começava que não fosse uma carta Exatamente Então eu acho que alguém vai ter que ajudar o Beto A entrar online aqui Porque eu não sei se ele vai conseguir Vamos ter que dar um jeito nisso Nós acabamos o último episódio Antes, sempre lembrando que nós estamos aqui Na Cubo Play E com o apoio da Dado Beer E da Montecchio Pizzeria Que nos fornece a alimentação A alimentação é boa Junto da Dado Beer É espetacular É bom manter Olha o cara do Moizinho De satisfeito Eu comi umas oito pita Você que viu o episódio anterior A gente ainda não tinha jantado Agora nós jantamos Jantamos mais devagar O Moizinho não está mais com a mesma emoção É, a gente está meio assim Sentadinha Se tiver um outro café De repente Se a produção puder alcançar um outro café Para o Gabriel Ele vai sentar Já que o Moizinho está em Semana Santa Aí nós chegamos no momento Em que a Cachorro Grande Assinou o contrato Com a sua primeira gravadora Para lançar este disco aqui A Stop Aqui, a Stop Records Stop Records É um dos melhores nomes de gravadora Que eu já vi Stop Records Tipo assim Comece a sua carreira parando Stop Records Tanto que foi um disco só Para fazer Stop Records Se você não gostou do disco Stop Records Stop Espera no Stop Stop Records total Mas enfim É pior que a Stop Records Deu um play na nossa carreira Tipo Cara, eu adoro trocadilhos Ah, incrível Eu gosto Trocadilhos Trocadilhos do Carilho Mas eles deram um play na nossa carreira E tipo Ter gravado esse disco Da maneira como a gente queria ali É o meu álbum Favorito da Cachorro Grande Ah, isso é uma declaração boa Porque eu acho que é o disco Que tem o maior número de canções relevantes Tipo Tem um número grande de canções Que ficaram na memória das pessoas É, e no show Tem que tocar quase ele na íntegra É um negócio absurdo E a gente tinha essa coisa de tipo A gente tocou ele inteiro na estrada Nos shows que a gente fazia As músicas foram aparecendo Eu acho que a primeira música da Cachorro Grande Foi Debaixo do Chapéu Composição do Beto A gente gravou uma demo lá em casa Tinha só essa música Depois eu apareci com o Nático Que foi a primeira música decente Que eu escrevi na vida Daí depois Eu vim com o Charlotte Gripvine Incorporou O Bocudo veio com o Sexperience Que era uma balada Que era uma garota Que era uma garota Que era uma garota Vamos fazer assim diferente O Sexperience original é uma balada? É uma música lenta? É um Calypso Não, não Ela era tipo Beast of Burning Mas tem uma versão de Sexperience Calypso É Ou Mambo Essa versão Calypso Ela surgiu por causa De uma demanda da Rádio Atlântida Que era pra gente fazer Revista Atlântida Revista Atlântida Pra fazer uma versão diferente das músicas E a gente fez essa versão Calypso Depois foi parar no acústico É Mas enfim Ali as músicas começaram Daí eu fiz Lily Daí já tinha mais uma música nossa no repertório A gente ia botando as músicas no repertório E ia subtraindo os covers Daí o Beto apareceu com o Pedro Balão A gente fez um arranjo Daí eu acho que nesse meio tempo O Boizinho alugou a fan house Com a Magra A ex-namorada dele Que tinha um ateliê embaixo O Boizinho fez ali a casa dele Fez um estúdio A gente começou a ensaiar na fan house Daí eu me lembro de a gente ensaiar Pra quem não sabe onde era a fan house Situí A fan house é na esquina da Barros Casal Com a Independência O Boizinho alugou aquele casarão E num primeiro momento A gente começou a ensaiar ali Daí eu me lembro de ali A gente saia pela primeira vez Sei lá Dia Perfeito Que é uma música que eu tinha acabado de escrever Daí o Beto veio com o Dia de Amanhã Daí assim A gente começou cada um a chegar com músicas E isso foi a base do show Durante esse Um ano até nós gravar esse disco Que loucura né Gravou que loucura Num Fausteczinho Num Tascãozinho Quatro Pistas do Boizinho Lá na fan house Eu me lembro dessa gravação De que loucura lá Mas isso foi depois Eu acho que talvez a gente tenha gravado Cara era tipo assim Tinha acabado de gravar o primeiro disco Que loucura Acho que foi a primeira do segundo Foi a primeira do segundo Eu digo Ah galera Tô com essa música Aquele Bah que perigo Que nós já gravamos Mas seria a primeira do segundo disco Tanto que nós tocava Já tocava ao vivo Antes de lançar Que loucura tocava Que loucura reamigo Mas a gravação desse disco Eu escolhi como produtor O Thomas Dreyer Por conta de ele ter feito O Sétima Efervescência Ele bancou toda a gravação A gente pegava um ônibuzinho Na fan house Todo dia ali Às vezes passava Embaixo da roleta Por conta de não ter grana E sempre levava um liso O liso era cachaça A gente tomava cachaça Naquela época E essa gravação foi O estúdio ainda tava em construção Então a gente gravou Meio que um estúdio Meio que nos escombros O estúdio era ali no bairro Bom Jesus, não é? Era no Bonja Nós passávamos Ali no bairro Aqui, né? Aqui Ali no bairro A gente passava de ônibus Aqui em cima Ia parar lá no Bonja A gente saia de madrugada Das gravações Dando, sabe? Rezando pra que tivesse um ônibus Eu lembro dessa história Do estúdio Que tinha esse barro O estúdio cujo não tem Ângulo de 90 graus Os cantos eram tudo curvos É, o lance é que a casa O estúdio não tava pronta A gente gravou o disco No meio de uma construção De um monte de cimento Um monte de cascalho Um monte de tijolo Isso vocês acham Que isso prejudicou no som? No final? Não, porque isso era Fora do estúdio Que tava essa construção Dentro do estúdio Tava tudo ali Tinha uma mesa de som Tinha o Pro Tools A primeira vez que a gente Viu um Pro Tools Da vida E tinha principalmente O Thomas Dreyer Que é um cara Tá, e me diz uma coisa Assim, porque Aí tá, beleza Aí vocês gravaram o disco Ele foi lançado Isso aí vocês gravaram Em 2000? 2000 2000 E lançaram? 2001 2001 Eu acho que a gente Gravou em 2001 E lançou em 2001 2000 foi a primeira demo Em 2001 a gente Gravou e lançou O primeiro disco Tá, perfeito Então que no caso Então é esse aqui Esse aqui Mostrando mais uma vez Que a gente já falou Bastante dele No outro episódio Mas aí a gente Quer abordar Nesse episódio de hoje A transição Olha o que eu ia falar A transição Até porque Vocês já começaram A falar aqui De uma música Que está nesse disco aqui Que é o segundo disco Da banda Fecha aqui Fecha em mim Que eu vou chorar As próximas horas Serão muito boas E então nós temos Uma história Para contar Entre esse E esse disco O segundo disco Ele foi Ele foi gravado Nesse lugar Onde é a foto do disco A foto do disco É na fan house Só que eu acho Que você não dá de cima Não dá de cima E o disco Foi ensaiado Encomposto Gravado ele foi No Bafo de Beira Ele foi assim Concebido Ensaiado No andar de baixo Dessa foto aí Bem embaixo De onde foi essa foto Lá na fan house Mas eu vou fazer Uma breve transição Aí a gente lançou o disco Se a experiência Estourou na Atlântida Porque o seu stop Tinha lá um cacife Para botar a nossa Tocar na Atlântida A gente fez a nossa Primeira turnê Pelo interior Do Rio Grande do Sul Fizemos nossos primeiros Fizemos nossos primeiros shows Em São Paulo Lançou o disco No Bruno Kiefer Depois eu fiz um show Em Pelotas Com vocês também Foi a primeira vez Que eu viajei Com a cachorra Agora lançamos No Fast Forward Lançamos os três clipes Primeiro Sexperiência Depois De Baixo Chapéu Eu viajava ilegalmente Quando eu era de menor Lunático Os três clipes tocaram Tiveram uma boa rodagem Na MTV Nacional Isso proporcionou a gente Ir para São Paulo As primeiras vezes que a gente foi A gente tocava para 50 60 pessoas A gente foi capa De uma revista importante Na época Era a revista Frente Que tinha Os principais jornalistas De música do Brasil Falando sobre as brandas Proeminentes Estava nós Os Los Hermanos E mais umas bandas Que acabaram não proeminendo Não proeminendo Escuta Eu vou ter que pegar Um gancho aí Dos Los Hermanos Claro Óbvio Até porque o Grosso falou Eles começaram a fazer Os primeiros shows Fora do Rio Grande do Sul E aí E aí O que que aconteceu gente Eu fiz uma pesquisa Uma pesquisa Sobre vocês E eu achei algumas fotos De um show Que vocês fizeram Vamos mostrar aí a foto Tem uma foto Do senhor Roberto Bruno Que ele está talvez Um pouco ensanguentado E eu quero que os guris Contem o que aconteceu Nesse dia Que tinham Los Hermanos Nessa noite E aí também Tinha logo depois da gente Tinha O que que aconteceu Conta Eles adoraram Volta um pouquinho Porque aí já era fora De Porto Alegre Tem mas eu vou voltar Um pouco do tempo Da nossa história Com Os Dos Hermanos Um dos primeiros shows Que a gente fez Fora do Rio Grande do Sul Foi num festival Em Recife Chamado Abril Pro Rock Nesse Abril Pro Rock A gente dividia O que é assim né Com os dois irmãos Tocavam também E foi lá que a gente Que a gente teve O primeiro problema Com os dois irmãos Por quê Porque a gente Ficou numa posada Lá Onde a gente Levava um Bilote Que era um toca disco E tocava A gente só tinha dois discos Para tocar nesse Bilote E nós ficamos na beira Da piscina A noite inteira Enchendo a cara de cerveja Ouvindo os mesmos discos Rapaz Nossa Nós tínhamos Um Trevor em Wilburys E o Cloud9 no George Lembra E eles estavam dormindo Ali num negócio E eles queriam matar Nossa Porque nós Tavamos lá Fazendo festa E também tava Ouvindo só esses dois discos Porque a gente não tinha Mais outro disco Eu não tava né Mas tava fazendo O que uma banda de rock Tem que fazer E não ficar dormindo né Lembro do porteiro Da Onde é que era Era em Olinda Olinda E a gente na piscina Assim Daí vieram Quatro da manhã Vem o porteiro Lá vem o cara reclamado Olha só Estão aí fazendo bagunça Tô aqui trabalhando E é o seguinte Tô trabalhando cara Eu não consigo dormir Com o barulho De porteiro do hotel Porteiro do hotel Vocês tão aí fazendo barulho Tô trabalhando aqui Eu não consigo dormir O porteiro queria dormir Mas eu lembro de uma época Uma hora que o porteiro Conseguiu dormir E alguém conseguiu a chave A chave do free Do cadeado Porque tinha um A freezer não tava servindo A gente tinha um cadeado Que só o porteiro tinha Alguém foi lá e tirou Do bolsinho dele Enquanto ele tava dormindo Alguém que E a gente Então vamos lá E pega só uma Pega só uma Pega uma assim Depois Só mais uma né Então vai ter E de repente Já tava aberto O negócio Depois Os irmãos lá Tipo Puta Carvalho Meu Machado o cabelo Será que eles não ficavam Com uns pêndulos Tá e aí Esse foi o primeiro problema Com os irmãos Não foi problema né Tipo A gente só tava sendo A gente mesmo E eles eles mesmos Eu quero reiterar Que a gente é muito fã deles A gente adora a música deles Principalmente o Gordo Ele é fãzasta Cara Eu não Tipo É só né A gente só tava falando De né Tá beleza Mas aí Ok Foi a primeira vez Vocês juntos Beleza não Velocês e irmãs É óbvio Cara É a nossa opinião pessoal Eu acho uma mara Aí Uma mara Bosta Mara Os caras são bons Tá beleza Aí este Esse show Desse visual Incrível que a gente vê Essa foto aqui Que depois a gente pode contar Que essa foto ajudou A levar vocês Para o Jusso Soares Pela primeira vez Isso foi no Ah na sequência tem Essa foto É que nós estamos pulando Umas etapas aí Mas nós vamos ali Depois nós voltamos É que não dá pra falar todas Não 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 É que tem um festival Popload lá Que não pode deixar Sabe Opa Que é isso aí Ah o que fechou a pancadaria Não é isso É Em Curitiba O Popload Tá Porque eu acho que Nesse show aqui Tu já era o nosso produtor Não Esse foi o Leo Esse não Não cara Isso eu fiquei sabendo Eu me lembro Quando eu fiquei sabendo Isso aí eu falei Cara Eu não tava nesse show Porque eu já tinha Essa ideia Que eu achava do caralho O som de vocês Mas eu pensava Cara os caras quebram Todos os equipamentos Cara em todos os shows Eu não quero esse tipo de coisa Para me incomodar Não quero E aí depois Quando eu fiquei sabendo Dessa história Eu falei Eu tô certo Não tem como Eu não vou conseguir dar certo Esses caras trabalhando Antes disso Teve o Festival Popload Que foi as duas bandas Bideu Balde E Cachorro Grande Ainda sob a batuta Do Lee Martinez Que por Que pra levar A inteira A Bideu Balde Que era outra banda Que ele empresalhava Deixou Deixou o Gordo E o ônibus Saiu da rua Onde o Gordo morava Cara Você teve uma coisa Até hoje Até hoje Até hoje O Lee Martinez Ele me encontra assim Ele vem e me abraça E fala assim O Gordo ficando assim O ônibus chega com duas bandas E o Gordo Cara Aquela cena de desenho O ônibus indo embora E o carinho fica Tristinho Quase isso Quase isso Eu não via O pessoal indo embora Mas eu sabia Que estavam ali do lado Eles indo embora E eu ficando É e tipo Como a gente sabia Que o Gordo O quarto do Gordo Ficava assim Tipo como a gente Ficou muito sensibilizado Porque ele ficou Assim Quando o ônibus passou Na pela casa dele Ele era puta Merda Só que assim Pra levar A Bideu Balde Tinha que me tirar Tinha que tirar um Olha só Ele se valeu Da coisa de que eu era De menor E não ia poder Me botar no hotel Não dá De menor não dá Não dá o que A puta que te pariu Nos anos Produtora E é o que se fode Nos anos 90 Isso era 2000 Ninguém se importava Podia ter levado O de menor Com o cavalo E mais Não podia Não podia Não Podia ter ido Tu e a Doroteia E daí no festival Popload Em Curitiba É a gente quebrou Tudo a full A full Isso tem filmado Ainda quero ver Isso aí de novo Sabe quem tem Mas enfim E daí tipo Sérgio Dias Assistindo o nosso show Quando nós começamos A quebrar tudo Ele Ih rapaz Foi embora Foi embora Era meu aniversário Eu tirei A guitarra Que ficou pendurada No logo Tipo do festival O boizinho Quebrou a bateria E daí a gente Terminou O show Com a galera Assim ó Tipo O álcool A diarama inteira Cachorro grande Cachorro grande Imagina o público Que vê isso Foi o primeiro reconhecimento E os seguranças Tentando tirar os caras Do palco Foi o primeiro reconhecimento Fora de Porto Alegre Tem o vídeo O vídeo é muito engraçado Tem dois seguranças Vão lá Pega o boizinho Começa a tirar Daí o Gros Vai lá no canto E levanta Os caras vão lá pro Gros Daí volta o boizinho Pro palco Daí começa a tirar o Gros Daí vem o Beto Daí os caras Vem e tiram o Beto Daí volta o boizinho Os caras ficam assim E daí os caras Do som queriam bater noz Os seguranças Queriam bater noz Daí tem o No vídeo Tem os cabelinhos Do Lee Martinez Pra lá e pra cá Assim sabe Deixou no final Lá atrás O Lee Martinez Pegou a minha guitarra E deu no chão Você quebrou essa merda Eu digo Que isso Quando a confusão Tava quase acabando Assim ele vir Não pode acabar agora Eu quebrou essa merda O produtor da banda Quebrou a guitarra Queria quebrar a minha guitarra Eu tive que Nós sim tivemos que Se grudar na cabeça dele Pra ele não quebrar a minha guitarra Ah devem se brigar Com o produtor É Cara mas essa Daí quando a gente voltou Pra Porto Alegre Eu digo Não tem um cara aqui Que eu acho que pode ser O nosso grande produtor Cara mas eu tenho Uma dessas Boa do Lee Martinez Se grudar nas pessoas Tem uma ótima Então eu vou fazer Uma adenda Vai 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 A gente chamava o Lee De Bel né Era Bel A Bel ela ia na frente Na van Sempre assim Com os cabelos Os voaçantes Aí rolou uma festa Que era A festa da pai Em Canoas Eu tava nessa Cara vocês acabaram Com a festa da pai Um troço que a gente organizava Eu não organizava Mas todos os anos Eles me ligavam assim Eu levava minhas bandas lá Levava uma caixa de cerveja Pra cada um da banda Cara eles pagavam Uma comida O trago Vocês tinham que fazer um som Lá e tal Eu tava nessa festa Cara Daí acabou Aniquilaram a pai Cara o filme de vocês Comigo só torrava Uma taza da outra Assim Na vinda Uma besta né Que vinha Para levar o pessoal De Canoas Pra Porto Alegre Completamente bêbado E no caso Tinha vocalista Não posso dizer nomes É Eu sei que é Não pode dizer Vocalista de uma banda de reggae Até porque ficou amigo Depois É E no caso Meio da confusão Da van O rapaz Me para Eu vou ter que mostrar Mostra Assim do meu lado Assim Tá O que que eu faço Conhece aquele jogo Pula pirata Sim Não Acredito que tu botou a espada Botou a espadinha Não Foi uma garrafa de cerveja Brama Uma garrafa de cerveja Brama E o pirata pulou Cara E o pirata pulou O pirata ficou puto da cara O pirata pulou E ficou louco Isso Isso Eu não admiro Isso Só que o Lee Martinez Veio lá da frente Pulou direto No pescoço Do cara Tu não vai falar Assim com o meu artista Meu artista Isso é muito cena De desenho Você não vai falar Assim com o meu artista Para tudo Para tudo Para tudo Tu tá brabo mesmo Porque eu botei Uma garrafa Na tua mão Isso Eu não admiro Agora é o seguinte Agora eu vou Comer o teu cu Vem cá Acabou o episódio Isso Não vai Da van Voltando Da festa Da paix Aí a van Que a gente já tinha Tinha quebrado tudo Lá Aí a van Para na festa Eu lembro Cara Nunca mais Teve aquela festa Meu Deus Meu Deus Vai ter que dar Ou Tipo assim Não é que acabou Teve muitas coisas Que o cachorro Não é que acabou Eu lembro direitinho Pessoal da paix Eles faziam essa festa Toda segunda-feira à noite Eu não sei se a festa acabou Mas eu sei que depois Daquele ano que vocês foram Eles nunca mais convidaram Banda nenhuma Do Rock Nunca mais foi a mesma É Não O meu Eu juro que a gente não chegou lá Com o espírito de porco O espírito de porco Ele dominou Nós Eu trago A cerveja Precisava uma caixa de cerveja Para cada um da banda Não foi intencionado No caso O meu Nós ficamos Debaixo Do meu Será que experiência E daí E daí Vai ter que dar Menos como uns 40 minutos Olhando Meu Deus Eu lembro de isso E as pessoas te olhando Que coisa insuportável Eu só sei que Para a besta Na frente do Dr. Jack Aí abre a porta Saiu o cara Não existe mais besta Ele deve ter pegado Aquele cinto dele E pendurado na parede Porque a calça do rapaz Não foi tirada Só porque estava de cinto Agora nós vamos fazer Agora nós vamos Ninguém entendeu nada Para a besta Para a besta Na frente do Dr. Jack Abre a porta E sai o vocalista De uma banda de reggae Assim Tadinho gente boa Pra caralho Eu imagino quem seja Gente boa pra caralho Pois é O nosso amigo depois Não quero que Não existe vocalista De banda de reggae Não seja gente boa Os caras são tudo Mas é paz e amor Cara Mas ele ficou Ficou atiçado Ah mas também Viu uma garrafa Né Não mas ele ficou O pirata O pirata Pulou o pirata Tá mas também não precisa Ficar lá Mas tudo bem Vamos chegar na foto Vamos para essa foto aí Porque já está 12 anos Isso aí Foi Isso aí tem o seguinte Daí a gente estava Beliscando São Paulo A gente ia pra lá Fazendo um showzinho sujo Isso era um festival No Sesc Pompeii Que foi um dos melhores shows musicais Que a gente já fez na vida Porque a gente tocou muito bem Esse show Eu me lembro que a gente tocou Pela primeira vez Uma música que a gente recente Tinha escrito Que era as coisas que eu quero lhe falar A música que abre As próximas horas Serão muito boas A gente meio que começou o show Com essa música As pessoas Para isso Cara Não é aquilo que a gente Né Tipo Pô Uma música séria Não sei o que E daí Corta 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 Uma música séria Para a gente Tocando Vai ter que dar Eu fazia ali Eu tentava imitar o Hit Blackmore Do Deep Purple Que jogava Que estava para cima Pegava E continuava Naquele Miss Ancena Não quebrava nada Não sei o que Jogava para cima Pegava Continuava Eu joguei para cima demais Acho que eu tinha bebido demais Também Errou E daí meio que Não voltava nunca Assim E daí O Beto Virou para pegar uma ceba Quando voltou Deu na cabeça dele Nossa Uma sangue né gente Olha Sangrou né Pô sangrou um pouquinho E daí o Beto Ele tomou uns 4, 5 pontos Na cabeça Não não Mas calma Só um pouquinho Antes dos pontos Abriu A cabeça dele Quem está vendo A imagem agora Tipo assim Não tem explicação Porque tipo assim É uma sangueira De fato Isso aí só rolou Porque o seguinte Ele terminou a música E estava tudo certo Daí quando ele fez As 5 chapéus Aí desceu Ah Estava tudo debaixo Do meu chapéu Ah Tipo Vai ter que dar A penúltima música do show Tinha mais duas E o Beto Vamos que eu estou bem Que não sei o que Vamos terminar o show E o show também A galera estava Imagina a galera vendo Estava lotado o negócio A gente estava fazendo Um show musical De música Muitos estavam dando sangue Que nem o show De sapateado né Eu me lembro A gente está tocando Muito bem E o som está muito bom E as pessoas Estavam muito felizes Felizes de ver Que a gente Estava fazendo isso E a sangueira Não impediu Vocês de continuarem Não E daí teve essa parte Que as pessoas Ficaram Não contente ainda Eu não sei O que eu resolvi O que me deu na cabeça Eu falei Eu vou ver o show No meio do show Vou ver o show Lá de cima E saí da bateria E fui correndo Correndo até em cima Fui lá para a mesa De som do lado E aí Tá na hora de voltar Voltei para a bateria Só que eu fiz muita força Correndo Cheguei Voltei para tocar E me vomitei inteiro Ah Me vomitei inteiro A bateria que depois Os meus irmãos iam tocar Não Só um pouquinho Então Vocês acabaram O vai ter que dar Com ele sangrando E ele falou Não Vamos embora Vamos acabar o show E depois disso O boizinho ainda vomita Não Ele vomitou no meio Da música É no meio A gente vai ter que dar Ah legal Depois do sangue Eu ficava fazendo Os Jimmy Hens Voltava Montava a bateria Montava as coisas Continuava Terminava a música Assim como é até hoje Tá E aí nisso Era vômito E sangue Vômito na bateria E tipo cerveja Pelo palco todo E sangue Pelo palco todo Vermeja Vermeja Cerveja Vermeja Vômito E sangue É um cheiro bem agradável No palco E quem estava na frente O Beto acostumava Fazer assim Bastante de cerveja No meio Não vai ter que dar Ele fez isso Até eu cobrar Dele uma vez Que meu teclado Estragou A quarta vez Que meu teclado Estragou Eu botava um plástico Em cima Ele fazia isso Aqui no meio Não vai ter que dar Além Ainda mais Depois que rolou Isso aí E moral da história O show acabou Com sangue Vômito Cerveja E vocês Quebraram tudo Quebraram tudo Mas também A gente montou Pra voltar Ali Tchau pessoal Sabe E daí o palco montado Só que vomitado Com cerveja E com sangue E a banda que tocaria Depois de vocês Os irmãos Comportadíssimos irmãos E daí é o seguinte Tinha uns fãs Dos irmãos Já naquela época Que jogavam Muita serpentina E coisinha de carnaval Porque eles tocavam Aquela música Todo carnaval Um aipim Todo carnaval Um aipim E daí os fãs Nessa hora Eles soltavam Serpentina E daí ficou Tipo um Vômito Sangue Serpentina E cerveja E cerveja No dia seguinte O tecladista deles Fez um texto O título do texto Era assim Abaixo a atitude No rock and roll Esse era o título Do blog Do tecladista Dos irmãos No dia seguinte Era um protesto Contra você Falando assim Porque ontem nós tocamos Com uma banda Que eu não vou citar nomes Quando a gente entrou no palco Tinha sangue Suor Coisa mais horrorosa Coisa mais selvagem Selvagem Onde é que você se viu Em pleno Sabe Anos 99 Aqui As pessoas assim Achando que isso é bonito É tipo Ele botou Mas que falta de educação E daí assim Eu peguei E fiz uma resposta A ele Eu só copiei O prefácio De um livro Chamado Retrato De Dorian Gray Eu peguei E copiei Todo o prefácio Do retrato De Dorian Gray Que dizia que a arte Ela tem que ser transgressora A arte não é Para deixar as pessoas Ali Conformadas Estagnadas Com o que estão vendo A arte é para mexer As estruturas Não sei o que É para fazer a pessoa É para fazer a pessoa Para abalar os negócios E daí Os caras Não sabiam o que responder Daí Daí criamos Uma inimizade Mas que foi superado Vocês chegaram a ser cruzada Depois disso? Sim Sim Cara E aí não se tocou Num outro Abriu Pro Rock A gente foi tocar Depois do pistolírio Aí chegamos a apertar Os quatro pés de alface Sabe? Mão pés de alface O Beto costurou a cabeça Depois ele saiu do show Direto para o hospital E tomou uns quatro Cinco pontos na cabeça E nessa época Aquela época As pessoas davam droga E tal Tinha tomado um ácido E tal Dizem que a pior coisa Que teria Tento tomar um ácido É alguém ter que costurar A tua cabeça Eu não estava nesse show? Não, mas eu conheço Essas histórias Mas vamos contar a história Depois a gente foi Para a fan house De São Paulo Pela primeira vez E nós estávamos ali Tipo o show Tinha tido uma repercussão E todo mundo Do Sesc Pompeia Foi para o negócio E aí quando eu vejo O Betão chegando Assim Não tem Daí eu preocupado Com o Beto Não sei o que As pessoas falam Ah o Beto está bem Não sei o que Daqui a pouco ele chega Assim sabe Chapadaço Ele foi para o hospital Tomou os pontos E tipo Infraixou a cabeça Jogador de futebol Botou quase uma Com a camisa Não, não, não Ah não Mas consagrou Consagrou Um chapéu Em cima de um troço Aqui Bebendo cerveja Até de manhã Com a gente Tá e aí Eu já aproveito Para contar uma história Que daí já pegando o gancho De quando a gente começou A trabalhar junto Que quando a gente foi Fazer o lançamento Desse disco aqui Que foi lançado Daí a gente pode até Contar essa história Pela revista do Lobão Aí a gente foi Porque tinha um cara Da produção Do programa do Jô Que na época Era do SBT Conhecia o Gross Porque o Gross Tocava bateria No Júpiter Maçã Me esqueci o nome Do cara agora Mas era um cara Da produção E aí a gente Mandou o disco Para a produção Do Jô Soares E esse cara respondeu Bah eu conheço A banda Porque eu conheço O Gross Na época do Júpiter Maçã E a gente tem interesse Vocês tem algum material Legal Para a gente Para a gente Tentar convencer Aqui os meus chefes Aqui Ah não Tem um material Bem legal sim E aí eu mandei aquela foto Tem essa foto aqui E a história É mais ou menos Isso aqui E aí deu Sei lá Dois dias Queremos vocês aqui Tá então Vamos para a foto Da banda no Jô Vamos Bota 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 A gente pode ir Para quando a gente Encontrou esse selo Olha ali Olha ali Olha ali Eu estava com os cabelos pintados Como se a gente já pintaram Meus cabelos De caju né Não é a caju É a caju Vou te explicar Olha ali É o seguinte Eu fui Eu pintei seus cabelos muito depois Não cara Eu estava com esse cabelo Bem pintado Bem aí boizinho E daí foi assim O boizinho Ele botou aquela coisa Que é blonder Sabe que é descolorante Que tu pega e bota Dez minutos e tira né Só que eu tomei um chumbão De uísque E daí eu dormi E o boizinho botou o blonder E nunca mais tirou Entendeu E no outro dia Eu me acordei na van Assim ó Daí eu passei a mão no cabelo Assim Senti que tinha uma Uma craca seca Assim ó E daí não tinha celular Não tinha espelho Não tinha nada E nós na van assim Meu Deus Dei o ônibus Era a van do Togne Cara Era a van do Togne Ah o Togne que tinha escrito Banda na van Banda E daí perguntava assim Qual é a banda Ele falava Banda linguista No pedágio né No pedágio as gurias Banda linguista É que banda é que é Essa que está escrito banda Ele é Ah essa aqui é a banda linguista Banda linguista Mas daí é o seguinte ó Daí eu olhava assim ó Eu sentia nos meus cabelos Assim e via que as pessoas Me olhavam e me riam Assim da minha cara E eu não tinha como saber O que estava se passando E daí é o seguinte cara Daí eu comecei a pentear Assim meu cabelo Tinha uma escova Começou a cair um pó amarelo Assim Azulado Tu viu assim ó Na foto agora O tom do teu cabelo Tá igual ao tom do terno Do Bocudo Ali A Caju É porque daí é o seguinte cara Ficou assim ó Deixa eu contar essa história Cara O cabelo cara Ficou tanto tempo Com blonde na cabeça Que o cabelo Nascia loiro Não A raiz A raiz nascia loiro Eu pintei o cabelo De Acaju Pra não ter que Arruinar o meu Maravilhoso Fabuloso mod Que eu tinha na época Daí assim O cabelo Eu pintava de Acaju Ele nascia loiro Entendeu? Ele pintou assim O meu cérebro Entrou Entrou Realiza A cena Nós tá Descendo todo mundo Do ônibus Nós estamos no saguão Do hotel O gordo se olha No espelho A cara dele Ele teve um ataque Sabe? Que o cabelinho dele Tava loiro Tava bonito Sabe? Mas é porque é o seguinte Eu tinha tido 17 mil apneias Durante eu tinha quase morrido Por causa de um quase coma alcoólico Que eu tinha tido lá e tal E o boizinho Em vez de me acolher Ele acolher Tinha feito alguma coisa Tinha feito alguma coisa Que eu não lembro O boizinho só era mais novo Que tu Entendeu? Tinha um novo Cara mais novo Tu tinha plantado pro boizinho Tinha plantado nada Tinha plantado Tava feliz que ele não era mais O mais novo da banda Tu entendeu? Não cara Tinha feito alguma coisa Tinha feito Ele tinha feito alguma Que eu não esqueço Mas tu também Boizinho vingativo Bom Enfim O Grosso O Grosso falou ali De repente a gente pegar esse gancho Porque justamente foi nessa época aqui Da transição desse disco Pra esse disco Que o Grosso me ligou E o Grosso me ligou Dizendo assim Bá cara Eu sou o Grosso A Cachorro Grande Pô e a gente tá procurando Porque eles tinham brigado Com o Linho Martinez É o Linho Martinez O fracasso Subiu a cabeça dele Tipo ele achou Que era da banda Uma hora Que ele ia ser mais louco que nós Tipo a gente meio que Como a gente era muito traquinas Eu acho que a gente talvez tenha Subiu Contagiado Talvez ele não tenha sabido lidar Com tamanha traquinagem Assim sabe Ele não sabia lidar com o nosso lado Mas ele é um amigo que diz até hoje O que que era o lance Humorístico de brincadeira E o que que era sabe Tipo ele deu uma surtada Assim sabe Desde que pô Ele não vai dar mais Não vai dar mais né E aí nesse momento Vocês encontraram quem? E daí tipo Eu vi o trabalho com o Lelê Já tava de olho no Lelê Fazer um tempo né Tipo pô O Lelê O cara que tava ali com comunidade Que tava com os acústicos Que tava com um monte de banda Ele já tinha um trabalho sério ali Só que o que eu me lembro Eu me lembro O Beto falou assim Bom nossa Como é que foi a primeira reunião lá com o Lelê Eu perguntei pro Beto O Beto falou assim Foi o máximo O Lelê chegou com um abriguinho do Colorado lá Chegou com um abriguinho do Ita Ah nossa eu lembro assim O cara que eu vi que o Ita é nosso Tem um empresário na hora Ah sim Daí eu falei com o Beto Eu digo o Beto Pô tem o Lelê Que é um cara assim 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 Não sei o que Eu liguei pro Lelê E eu me lembro que o Lelê falou né Eu digo Lelê Bah tu sei que tu Desculpa te incomodar Eita Teve tá ocupado Teve tá ocupado Passando um fato Tu teria interesse de trabalhar com outras bandas Que não fosse comunidade O Lelê falou bem assim Não Com outras bandas eu não teria interesse não Mas com a Cachorro Grande sim E eu digo Ah Ah Não porque essa época é o seguinte A primeira fase que a gente já falou aqui nos outros episódios Que eu tinha diversas bandas Diversas não Mas era a Tequila Ultraman A Comunidade E o Fernando Noronha As principais Não eram as principais Já tinha outras rolando assim Mas aí a demanda de trabalho com a comunidade Me obrigou a ficar só com a comunidade a partir do ano 2000 Que é quando a Ultraman grava o Lelê Que nada tem a ver comigo É uma coincidência mesmo A Ultraman grava o Lelê E aí eles saem Pra trabalhar com o Lee Martinez Com o Lee Martinez É com o Lee Martinez E a Tequila já tinha saído Porque a Tequila tinha Na época a namorada do James Do guitarrista A Raquel Já era produtora de estrada E eu falei Assume a banda aqui Porque eu realmente não tenho mais Como ter mais de uma banda Porque eu não tinha uma equipe Era eu sozinho E aí eu fiquei só com a comunidade Só que daí o tempo foi passando Passou 2000 Passou 2001 Passou 2002 Quando tu me ligou Era 2004 já Ou 2003 Não Era 2002 Para 2003 2002 para 2003 2003 Vamos botar aí É porque daí eu fui Nos guris da comunidade Porque na época Quando eu tinha um escritório Só com eles E eu fiz uma proposta Para eles Olha gente Olha só Eu sou exclusivo de vocês E tal Mas eu acho que a gente Tem que botar mais bandas No escritório E eu falei Para eles assim Meu olha só Tem uma banda Que eu acho do caralho Vocês conhecem É Cachorro Grande Eles estão precisando De empresário E eu fiz uma proposta Para eles Vamos botar eles Para dentro do escritório E a gente faz o seguinte Seguimos pagando o custo Todos juntos aqui E eu trabalho Para a banda E o que eu ganhei Com a banda Eu divido com vocês Ainda propus eles Para ser sócio Sim Com a Cachorro Grande O que tu ganhava Com a Cachorro Tu dividia com a comunidade Foi o que eu propus Para eles Para botar a Cachorro Grande Para dentro do escritório Eu me lembro de ir Naquele escritório Que era a casa Era a fan house Do mesmo casarão Só que como eu tinha Tinha eu no primeiro andar Eu coordenava as coisas lá Mais ou menos Até o horário comercial Era coordenado Depois de foda-se O que eu me lembro Da nossa primeira reunião Na fan house Foi nós ali Na salinha Onde tinha o tocadisco Que a gente botava Nas festas E nós sentados no chão No carpete Dizendo Comigo é no fio do bigode Que eu digo Ah isso Saca meu livro Ele falou isso Vamos fazer um contrato Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Ele falou Comigo é no fio do bigode Eu digo Tá bom Vamos lá então Não é porque O primeiro momento Era assim Claro que o profissionalismo Ia acontecendo A gente exigia Que o papel fosse assinado Beleza Mas eu digo assim Eu fiz essa proposta Pros comunidade Mas eles não abriam mão Da exclusividade Eles queriam que eu fosse O exclusivo E eu falei Cara eu não quero mais ser exclusivo Eu quero fazer outras coisas da vida Daí eles falaram assim Bah cara Então A tua opção Então se tu não quer ser mais Nós exclusivo Então tu sai E vai trabalhar com outras bandas E a gente segue o nosso caminho Eu falei Então tá Então eu vou sair Eu vou trabalhar com outras bandas E aí nisso a gente marcou uma conversa Sim Eu disse pra vocês Ó cara Eu tô livre E tal Eu não vou mais trabalhar com a comunidade Eles não querem Eu vou trabalhar com vocês Eu vou ter um contrato de exclusividade com eles A gente não tinha um contrato Era o fio do bigode Era o fio do bigode Era o fio do bigode Com os caras ali de 5 anos E sair de uma hora pra outra Porque eles queriam exigir Que eu fizesse uma coisa Que eu não queria fazer Não tem nada do papel E no momento que eles exigiram Que eu fizesse isso 3 anos antes Em 2000 A demanda de trabalho deles Era tão grande Que beleza Eu aceitei Só que em 2013 Ela já não era mais a mesma Sabe E tanto que esse mercado gaúcho Ele começou a se desgastar Que uma das primeiras coisas Que a gente conversou Eu lembro eu Tu e o Beto Foi cara Olha só Nós vamos fazer um trabalho junto Vamos Mas nós vamos focar fora daqui E a gente era total Porque a gente já antes A gente já estava querendo falar E a gente tipo Esse lance de contato Não sei o que A gente confiava muito No teu taco Sabe Tipo A gente Pô Já tinha visto Todo o trabalho que tinha feito E a gente tinha dado Graças a Deus Que tu tinha aparecido Naquele momento Porque era um momento De vai ao racha pra nós Eu acho que esteve um momento Que a Cachorro Grande Ficou perto de terminar Era um momento Em que a gente já tinha gastado As fichas do primeiro disco Estava com um cacife Pra fazer um trabalho No segundo disco E tipo E também tinha ali A coisa do Lee Que também já não Sabe Eu acho que foi o disco Que mais demorou Entre um e outro O primeiro e o segundo É Mas quando foi Foi assim E tem uma situação Que tu também me lembra Falando em contrato Que você vai te lembrar disso Eu ia muito pelo lance Do fio do bigode E tal Da confiança Eu falei pra eles assim Porque partia muito de vocês Mas cara Vamos fazer o contrato E eu falei assim Não Nós vamos fazer um contrato Mas nós vamos assinar o contrato O dia que vocês conseguirem lançar Esse próximo disco Foi isso que eu falei pra vocês Sim E vamos voltar pra gravação desse disco Como é que foi essa gravação Que eu soube que tu vendeu um carro Como é que funciona Sim, sim Basicamente assim Daí o que que vem a acontecer Aí a cachorro já tinha assinado um contrato Ou tinha um acordo Ou não sei se eu participei Eu acho que eu não participei disso não Me lembra A gente tinha um contrato A gente tinha um contrato com a Stop Record Que o Lee Martinez ajudou nós A nos desvencilhar A recindir Aquele disco ser nosso E a gente tá livre pra fazer o que quiser E estar ali em diante Não O disco continuou sendo da Stop O disco continuou sendo da Stop O disco não virou nosso Porque não Claro que não Não, não, não Peraí, peraí Só um pouquinho Vocês O contrato de vocês desse disco O contrato que dá O direito do disco Continuou sendo da Stop Tanto que quem foi lá negociar isso com eles Fui eu Foi tu Pegando grana da Dec Depois a gente conta isso Sim Quem pagou Pra recidir o contrato do direito Sobre este Sobre a obra fonográfica Foi o João Augusto e o Rafael Ramos Eles mandaram Cara, eu lembro que assim Por isso que são donos desse fonográfico E eu ainda fiz esse negócio E ganhar um real Eu não ganhei nenhum real Os caras cobraram oito mil reais Pela master desse disco E os direitos O João Augusto depositou na minha conta Oito mil reais Eu fui lá Assinei o contrato na Stop Eles me entregaram a master A masterzinha na mão Que era uma master Não, entreguei pra Dec Não entreguei pra Dec Eu não ganhei nada Eu só fiz o trâmite de tirar esse disco Da Stop Records Porque vocês estavam indo para uma gravadora Nacional Lançaram o disco E eu falei Cara, nós precisamos ter esse disco aqui Também distribuído de forma No Brasil inteiro Que esse disco tinha ficado só no Rio Grande do Sul Beleza Nós fizemos isso Que a banda lançaria o segundo disco Pela Orbit Music E que existia uma verba de cinco mil reais Pra esse disco ser gravado Cara, era impossível gravar um disco Que naquela época já era uma bicharia Era impossível gravar um disco com cinco mil reais Gravar bem um disco E aí a solução que vocês arranjaram Foi gravar o disco em tomadas ao vivo Em sessões ao vivo No Bafo de Bira Em rolo Sim A nossa ideia era gravar o disco ao vivo desde o início Porque a gente era o disco que a gente mais ensaiou na vida Os famosos ensaios caixa Lembra dos ensaios caixa Ali era o auge da fan house Das festas da fan house Então eu morava perto O Gordo morava perto O Boizinho morava na fan house O Beto morava ali na casa dos artistas Que morava o Júpiter Maçã O pessoal da Padre de Elefantes É um outro capítulo Daí os ensaios eram as duas da tarde E daí tipo, nós ensaiávamos todos os dias Todos os dias Todos os dias era um ensaio caixa Chegava uma caixa de cerveja lá Então Grau alcoólico assim Era o ensaio da caixa Porque era uma caixa de cerveja E uma ou duas garrafas de Dreyer Por ensaio Depende da intensidade do ensaio A caixa que a gente está falando É caixa das antigas Sim É garrafa grande Com 24 garrafas de cerveja A gente só começava a ensaiar Quando botava uma caixa no meio Cinco pessoas Todos os ensaios eram de segunda a sexta Das duas da tarde Às seis da tarde Era um horário insalubre Porque ele chegava assim Chamando Jesus de Genésio Às seis horas da tarde Imagina eu assim com a minha mãe Eu tinha 18 anos 17, 18 anos Voltava pra casa assim Trocando as pernas Às seis horas da tarde Eu estou trabalhando Quando proporam pra gente Esses cinco mil reais Eu pensei Cara, nós temos um disco ensaiadaço Eu me lembro que tinha um cara Que era o Nequete Que tinha os gravadores de rolo lá Eu falei Nequete, impeça os gravadores de rolo E vamos gravar aqui na Fan House Traz suas gravadoras de rolo Não senhor Eu vou levar minhas coisas aí Vocês bebam Sabe? E daí que pintou essa parada De talvez a gente gravar no Bafo de Pernambuco Pois é, aí a minha memória não busca Eu não lembro exatamente Como é que a gente definiu o trâmite De vocês gravarem lá Mas surgiu essa proposta do Rafa Eu acho que tu conversando com ele Já que tu era irmão dele Isso, isso, isso Daí rolou o seguinte Cara, olha só Eu acho que Acho que foi isso Acho que vocês Como tinham essa verba de cinco mil reais Por uma gravadora Vocês combinaram com o Rafa Cara, nós temos cinco mil É o que nós temos Então nós vamos te dar esses cinco mil E nós vamos gravar aqui ao vivo E era isso Quantas sessões a gente pode fazer Eu não sei quantas sessões fizeram Mas era basicamente isso Verdade de vozes É que assim Daí tipo, eu e o Moica Que era o, né Tipo, ali O Moica inventou essa taquinagem De não, vamos alugar um gravador de rolo Eu me lembro que tu me impressou Uma grana pra me comprar os cabos Lá, pra cabear tudo E fazer a gravação de rolo Pra depois passar isso Eu acho, cara Que foi uma das primeiras gravações Do Rio Grande do Sul Híbridas, né No sentido de ter gravação Analógica digital Analógica digital Sim Trabalhando junto ao mesmo tempo Pegar o melhor do analógico Que é o som esquentado ali Da banda tocando ao vivo Ou gravava analógico Ou gravava digital E daí a gente Eu me lembro que tava o ticket lá Né Com toda a parada Daí a gente passou tudo pro computador Aquele som já quente Né Da banda tendo tocado ao vivo E daí ali a gente botou Verdade de violão De solo De voz do Beto E depois de tudo Verdade do dobiado Passava na fita de novo Que era a master, né É Daí a masterização do disco Foi só depois pegar tudo Que tinha sido gravado analógico E digital E repassar pela fita Como é que é o nome do cara Que fez a masterização Que ele morava Marcos Abreu Marcos Abreu Fala perto do microfone Marcos Abreu Ele morava ali perto Mas teve um lance Que é o seguinte Do bairro Lindeus As gravações ali Foram etílicas Não sei o que Mas pra mixar o disco A gente demorou um tempão Velho Porque a gente Bebia demais Assim E a gente queria Aprefeiçoar aquilo E não tinha mais O que aperfeiçoar Eu me lembro que a gente Demorou pra caramba Pra mixar esse negócio Porque aí Carol Sobre o que tu falou do carro Aí tem o seguinte E aí Quando vocês combinaram A escurrafa da gravação Por 5 mil Beleza E no meio da história Que eu entro E aí Teve alguma discussão De vocês lá Na gravadora Que vocês disseram Não A princípio é assim Eu me lembro de uma manhã E não foi o Beto Que mandou Um cara enfiar Eu mandei ele enfiar Vocês querem contar a história Como ela foi? Pode contar Pode contar Conta aqui Tá na revista outra coisa É Mas foi isso O Raul Eu me lembro De uma reunião Da gente Na Hobbit Lá Dele De manhã Assim Dele Chegar de manhã E sair do banheiro Assim Ou vocês gravam Essa merda Tudo de novo E nós não vamos lançar E eu me lembro De gente assim De sangue Ferver Na hora que ele falou Eu quero saber Enfiação do gravador no cu E É isso aí Eles mandaram Enfiação do gravador no cu E te pariu Enfiação do gravador no cu E nós vamos lançar assim Porque nós tínhamos passado Meses gravando aquele disco Apesar de ter sido Gravado ao vivo Não sei o que A gente por causa da cachaça Pra querer Fora o processo de ensaio Aprimorar o negócio A gente demorou muito tempo Mixando o disco Perfeito Agora voltou Nós vamos dizer A Orbit vai dar Todo esse estúdio Aqui bonitinho Pra vocês gravar Tudo de novo Só que limpinho E é um disco punk A gente tava ouvindo Stugs Sex Pistols A gente fazia show De cover dos Stugs Na época A gente queria esse som Mais sujo E mais analógico E mais orgânico Aí beleza Eu lembro que eles Contaram essa história Pra mim Que eles tinham Brigado com a gravadora E tal E eu falei assim Tá bom Vocês não tem um contato Assinado com a gravadora Não Tinha essa verba estabelecida A gente foi lá Negociou com o Malenote Tudo certo Tá beleza É assim que vocês querem lançar o disco Então é assim que nós vamos lançar Nós vamos dar um jeito Vambora Não sei o que Como é que tu faz pra pagar o Malenote Ah eu me acerto com ele Vou lá Aí o filhão fala Malenote Só que na época Era muito difícil de vender show Muito difícil de vender show Da Cachorro Grande Teve perto de acabar Um dia Foi essa época E eu cara Eu vinha do circuito inverso Porque eu vinha de um circuito Já que a comunidade fazia Que era só show grande E aí eu já conhecia Todos os donos de empresas De som e luz Do Rio Grande do Sul Todos Todos E a comunidade não quebrava nada E aí eu comecei a ligar Pros caras Ou pras casas noturnas Pros clubes Pros caras Quando já tava o show Eu dizia Ah olha só Tô mais com a comunidade Agora tô com a Cachorro Grande Ih os caras quebram Nem perto do tempo aqui Eu me lembro da primeira reunião Eu vou pegar vocês Mas vocês Só se vocês pararem Com essa palhaçada Não é pra acabar Eu me lembro de ter uma reunião Com os guris De falar com eles Falar com Bah velho Não pode mais fazer Sem quebrar isso mesmo A banda tava no limiar De não continuar Nós tava tipo Nós tava com um disco Um repertório maravilhoso Composto Que é o segundo disco ali Só que A gente tava ali Tinha aparecido Tinha três clipes na MTV Mas ali a coisa Sabe Aquela euforia Do primeiro disco Ela tava baixando E baixando E baixando E daí Entrou 2002 Não tinha nada Entrou 2003 Não tinha nada Entrou 2004 Cadê o disco dos caras? Mas aí entra uma coisa Muito doida Nessa história Aí entra uma coisa Muito doida Que é o seguinte Eu consegui vender Consegui vender não Vamos falar do certo Foi Chegou até mim Pra vocês fazerem Um show em São Paulo Me ligaram Que era pra fazer Um show de aniversário Da Fan House Show de aniversário Da Fan House Esse foi o show De turning point Não só da nossa carreira Mas num clube Como de nossas vidas Exatamente Esse show é o seguinte Esse show foi Turning point Na nossa vida Era um show Era um show assim De sei lá Eu até vou no banheiro Eu até vou no banheiro Tá, vamos dar um stop então É todo mundo junto Não, vamos fazer o seguinte Em vez de dar o stop A gente bota agora Então pra rodar Que loucura Tenho pressa pra chegar Presta de ir pra outro lugar Em que possa me sentir Dentro de uma bolha Que pintura Vou pra ir Vai te me perguntar Onde eu quero chegar Sinto que só quero ir Em cima de um tapete Que luto é por aí E me chamar de altura E me chamar de altura Minha razão de assistir É ver você sempre aqui Do meu lado E me chamar de altura Vem comigo No domingo Voar no meu balão Isso é o mar da altura Tchuru tchu 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 Isso é o mar da altura Tchuru tchu 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 tch Música Música A gente deu esse stop aqui pra ver no vídeo ali o clipe de que loucura, que nós vamos ter que fazer um episódio só pra falar da gravação desse clipe. Mas é que, pô, enfim, ele foi muito importante, mas a gente volta a retomar do aniversário da Fan House de São Paulo, que foi um show que realmente, cara, eu lembro que os caras mandaram, tinha uma verba tal, que eu não lembro qual era, e eu aceitei, não dava, nem pagava as passagens, mas eu falei, cara, queremos. E aí depois a gente marcou uns outros dois shows, eu acho que a gente foi a São Carlos Campinas, alguma coisa assim. Enfim, daí, cara, eu lembro direitinho, cara, a gente foi pra esse lugar, que era um clube, né, na Lapa, tu falou, né, Boizinho? Na Lapa. Na Lapa, né? É, com a fraternidade. Era uma festa da Fan House, só que a Fan House é um lugar que cabia 300 pessoas, né? A Fan House de São Paulo. E eles fizeram uma festa de aniversário da Fan House num lugar que tinha, sei lá, mil pessoas. Esse show foi o ponto de virada das nossas vidas e das nossas carreiras, né? Tinha umas outras bandas junto, né? Tinha a Glamurama, não era? Tinha bandas que tinham aparecido na capa daquela revista Frente, que a gente tinha aparecido também, sabe? O nosso arque-inimigo. Ludovicos, né? Forgotten Boys também. Não, Forgotten Boys não tinha. E aí eu lembro exatamente assim, cara. Ludovicos foi boa. Eu lembro exatamente assim, meu. Foi o primeiro show que eu viajei com vocês pra fora do Rio Grande do Sul. E eu já sabia que vocês já circulavam pela negraude paulista e eu já sabia de todo o desgaste do mercado do Rio Grande do Sul nessa época. Eu falei, cara, nós temos que sair daqui, do Rio Grande do Sul. E aí, por isso o cara me ligou, dizendo, ó, meu, eu tenho tanto pra, o cachorro grande vem aqui, eu, tá, eu aceito. Depois a gente foi atrás de outro show, conseguiu empatar pelo menos a viagem, tanto que a gente não tinha dinheiro pra nada. A gente conseguiu ficar num hotel Jandaya, que quem conhece é o... Cara, o Jandaya é na frente da Cracolândia. É, o Jandaya é quem conhece, sabe. Ó, dessa vez nós não ficamos no Jandaya, nós ficamos num que era do ladinho. No Pax. No Pax. No Pax, do lado do Jandaya. No Pax, que era mais vagabundo ainda. Mais vagabundo que o Jandaya. O Jandaya é dos pobres. O Jandaya já é uma manaba. O Pax era pior que o Jandaya. Só que o Jandaya era o seguinte, até hoje, se tu tiver lá, o Jandaya no site deles era assim, ó, o hotel dos artistas. Sim, cara, porque muitos artistas populares, com baixo orçamento, tanto que, pô, cara, eu lembro de Café da Manhã, lá que a gente fez com artistas. Não, cara, é artista do Brasil inteiro, que era o segmento mais popular. A lenda é que tu podia entrar lá pelado, com duas mulheres, num cavalo branco, que estava tudo certo. Mas aí, cara, eu lembro do seguinte, eu lembro desse show que vocês tocaram, e foi a primeira vez que eu vi vocês tocando fora do Rio Grande do Sul, e cara, e as pessoas, assim, porque eu me lembro que teve esses outros shows da noite, eu só lembro de Rei Amigo. Foi nessa mesma ocasião que teve o programa do João Gordo, não foi? Não, tocando o Nath que Rei Amigo, aquele programa também, foi foda, porque tocou ao vivo na MTV a primeira vez, eu estava em casa vendo, dessa vez eu não fui porque eu era de menor também. Sim, não, mas isso não era comigo ainda. Mas esse show, por isso que eu até botei agora que loucura pra tocar aqui antes da gente falar disso, porque, cara, vocês não tinham lançado ainda que loucura, mas vocês já tocavam elas nos shows, elas nos shows. E, cara, eu lembro direitinho que eu vi vocês tocando que loucura naquele lugar, que era pra um público que já estava na mão de vocês, porque ela era uma música ali, que eu acho que ela era a quarta ou quinta do show, vocês já começavam o show, só que vinha que loucura, que é uma coisa mais melódica, mais pop entre as coisas, eu vou dizer assim, e aí, cara, eu ouvi aquilo, meu Deus do céu, que coisa mais afudeu que eu tô vendo. E eu fiquei ótimo, eu me lembro até hoje, tinha mil pessoas naquele lugar lá, sabe? A gente tocava pra meia dúzia, dois ou três aqui já, naquela época, depois ter passado. E tipo, nós no Pax depois, assim, se olhando, sabe? A gente ficou tomando cerveja e a gente viu o sol nascer, aquele dia, no meio dos prédios. Eu me lembro do Lelê dizendo e eu olhando pro Beto, nós com os olhão uns pros outros, assim, meu, não tem mais volta, a gente vai ter que se mudar pra cá, não tem mais volta. Foi na outra vez, porque dessa vez eu me lembro que eu tava junto, se nós tava já, essa vez do que, assim, a gente vai ter que se mudar pra cá e não tem mais volta? Essa conversa foi lá no... Será que ele não tava junto? Não, 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 é porque essa conversa não foi na mesma, não foi nessa ocasião, porque nessa ocasião da Funhouse e do João Gordo, eu não fui porque era de menor. E daí, na próxima vez que nós fomos, já foi, tipo assim, ó, a DEC tava, isso já foi depois, quase no terceiro dia, porque a DEC pagou três meses de um apartamento pra nós ficar lá em São Paulo. Seis meses. Até mais isso foi depois. É, foi três e três, mas é que foi nessa ocasião da DEC que a gente teve essa conversa, uma reunião e falou assim, ó, não tem mais como a gente não morar em São Paulo. Não, mas a gente já morava em São Paulo. Não, não, cara, a gente foi, a gente foi... Pelotas, quando eu negociei o contrato de vocês com a DEC, na época as gravadoras pagavam uma advance, e eu disse pro Rafael Ramos, cara, eu não quero dinheiro, se eu der o dinheiro pra eles, eles vão torrar tudo. Mas, Pelé, olha só, olha só, a gente foi, deixa eu falar uma coisa, tu vai deixar eu falar uma coisa aqui. A gente foi lá, ficou três meses, a gente ficou três meses no final de dois mil e quatro, tá errado, tá errado, tá errado, três mil, Gordo tá errado, Gordo, dois mil e quatro eu já morava em São Paulo. Eu já morava em quarteto, agora eu lembro que não tinha tua presença esbelta lá. Tô errado. E tipo, e eu me lembro, eu olhando pro Lelê, pro Beto, assim, cara, o que foi que acabou de acontecer? É, não, mas olha só, nós tivemos lá no... Não, ele vai continuar, sabe? Nós tivemos lá, tá, numa ocasião, e que nós tava lá com a gravadora da coisa do apartamento da DEC. Cara, pra derrubar essa porra desse copo aí, cara. E daí o seguinte, cara, nessa ocasião foi aonde que a gente... Para a merda! Que a gente falou assim, ó, não tem mais coisa de não estar em São Paulo. Nessa ocasião eu tava, porque como é que eu ia estar se eu não tava nesse show aí da Correia? Não, cara, é que a gente contou tantas vezes essa história que tu achou que tu tava lá, mas tu não tava, eu tenho certeza que eu tava. Não, eu liguei pra minha mãe, velho, eu liguei pra minha mãe, eu tenho certeza. Não, cara, tu não tava no... Talvez tu tava ali na região... Às vezes a gente decidiu que nós ia morar em São Paulo, eu estava em São Paulo lá. Mas então tu não tava ainda no... Foi nesse show da Fan House que tu tava? No show da Fan House e não tava. Então foi nesse show da Fan House que a gente tava contando. Não era ainda. Não foi! Não era ainda. Errado. Gente, só um pouquinho. Para um pouquinho que você... Eu consigo lembrar do cheiro do elevador do Pax. Pedro Pelotas, presta atenção. Eu que eu tive no Pax lá também, foi na próxima vez que a gente teve lá, a gente teve no Pax. Presta atenção. Presta atenção. Eu estive no Pax. Essa vez da Fan House, tá? A vez da Fan House, eu não fui. Boizinho, pelo amor de Deus, cara. Será que nem como eu falar uma vez sem tu ficar falando por cima ou eu vou ter que dar uma paulada na cara, velho? Eu não tô errado. Ó, teve essa ocasião... Terminou a banda de novo, não vai ter mais... Teve essa ocasião, aonde, né, foi a Fan House, onde eu não estava. Mas a próxima vez que a gente teve lá no Pax, que eu tava lá, eu estive no Pax. Entendeu? E eu quentei um cavalo com uma mulher nua no jantar. Eu lembro, eu tô com um cavalo. Não era um cavalo, era um unicórnio. Um cavalo branco, sabe? Era um unicórnio. Tá, olha só. Calma. Quando a DEC entrou em contato comigo, porque eu já tinha mandado a demo, a demo não, eu tinha mandado a gravação desse disco, porque eu tentei com várias gravadoras. E a DEC, então, eu não quis. Tem um lance da Universal. A Universal mandou um contrato, cara. O contrato pra gente, cara. Uma minuta do contrato. Eu me lembro, nossa, nós pegamos... Nós chegamos a comemorar. Nós comemoramos na Fan House e só dizia, não, nós estamos na mesa gravadoras dos Rolestores, o que vocês estão achando, saca? Tipo, nós pegamos, tipo, bah, felicidade dos traficantes, saca? Peguei todo meu dinheiro, gastei tudo. E no outro dia... Mas aí o seguinte, a repercussão desse disco aqui, lançado pela revista do Lobão, lançado pelo Lobão... Pô, a gente pulou esse... Pulamos a... Cara, é muita coisa. É muita coisa. Tá, velho, a gente tem que falar, tipo, quando a gente conheceu o Lobão foi uma coisa... Mas esse show, peraí, agora tu vai me ajudar. Não, peraí. Quando a gente fez o show da Fan House, esse disco não tinha sido lançado? Não. Não. Tem certeza? Absoluta. Absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Eu também não tava nem lá. Sabe por quê, Graz? Eu vou te dizer por quê que não tinha sido lançado, cara? Porque eu ainda não tava em negociação com a DEC. Eu queria que vocês fossem pra São Paulo, mas eu não tinha nem a possibilidade de botar vocês. O que me levou a colocar vocês no flat em São Paulo foi o fato que a gente já sabia que a Pitty e a sua banda moravam lá. Entendeu? Era o flat, entre aspas, da DEC. Isso, era do Dead Fish. O Dead Fish. Exatamente. Exatamente. O Dead Fish também. Eu achei uma ponta. Isso. Nas primeiras coisas que nós chegamos lá, eu olhei em cima de um lúcido assim, achei uma ponta. Daí o seguinte. Então assim, ó. Quando eu negociei com o Rafa o contrato, nesse disco... Não, esse já tá demais. Nem a produção tá contando. Aí assim, ó. A assinatura do contrato com a DEC, na época envolvia o pagamento de Advanced. Claro. As gravadoras davam uma grana antecipada. O Advanced foi o apartamento. E aí foi o que eu disse pro Rafael Ramos e pro João Augusto. Falei, eu não quero dinheiro. Eu só quero amar. Não. Não, eu disse. Cara, se eu der dinheiro pra eles, eles vão torrar tudo em drogas. E diz que o Bob Dylan. E diz que o Bob Dylan. Tá? Então não. Só que eu preciso tirar a banda do Rio Grande do Sul. Então vocês botem eles pra morar num flat aquele lá que a Pete mora lá. Vocês botaram os Dead Fish. Botem eles lá e o resto a gente vai se virar. E o resto a gente conta no próximo episódio. Chega. Chega. Vamos acabar com isso aqui. Tá muita folia. Não, não, não. Vamos. Chega. Chega por hoje. Tá, mas eu acho que... Entendeu. Essa transição do Próximos pro Pista Livre é uma história muito legal porque dali em diante só foi. E acho que a gente... Exatamente. É o ponto pra gente encerrar. E a gente pode também, Carol. A gente pode tentar botar o Lobão pelo vídeo. O Lobão vem pelo vídeo. O Lobão vem pelo vídeo. O Lobão vem pelo vídeo. O senhor Roberto Bruno, o que ele não aguenta mesmo? A verdade. É, porque assim, eu falei com ele. Eu tô aqui o episódio inteiro falando, ouvindo o áudio do Beto. Mas assim, ó. Então, beleza, tá? Vamos parar por hoje. É que eu acho que tu foi perfeito agora, no ponto final, porque senão a gente não para. Não, você não para. Nós vamos fazer episódios de dois anos. Não é, mas ó. Esse show da Fan House é bom, rei. Vamos! Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. A gente fica por aqui mais esse episódio. E pra encerrar, vamos rodar o som aí de... O Clipe de Rei Amigo, de Rei Claro. É! Rei Amigo, que é a música... Mas é que a gente já tocou Rei Amigo, é só por isso. Já? Não, não, mas o clipe de Rei Amigo na Fan House. Ah! O clipe. A gente rodou o clipe em outro episódio. Eu nem lembro, mas... Roda de novo! Na Cláudio! A gente podia rodar Rei Amigo todos os episódios, porque o nome disso aqui só é isso por causa de Rei Amigo. Obrigada, Montecchio. Obrigada, Dado Bia. Valeu, Dado Bia. Isso aí, valeu. Até a próxima. Obrigado, obrigado, cachorro grande. Valeu, cachorro. No próximo episódio, conto com vocês aqui, hein? Não, a gente vai voltar. Valeu, feitou! Feitou! E aí, eu quero ser seu amigo de novo. Por que a gente sabe que a gente sabe demais sobre nós dois. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Porque a gente sabe que a gente sabe demais. E aí, eu quero ser seu amigo de novo. Sobe na história, contem comigo se você precisar. Seu amigo para desabastar. E aí, eu quero ser seu amigo de novo. E aí, eu quero ser seu amigo de novo. E aí, eu quero ser seu amigo de novo. Those dois dois. Sobe na história. E aí, eu quero ser seu amigo de novo. Eu quero ser seu amigo de novo. Eu quero ser seu amigo de novo. Ai, eu quero ser seu amigo de novo Eu disse, ei, eu quero ser seu amigo de novo Porque a gente sabe, que a gente sabe Que vai sobre nós, ei, eu quero ser seu amigo de novo Ai, eu quero ser seu amigo de novo Ai, eu quero ser seu amigo de novo Ai, eu quero ser seu amigo de novo De novo Eu quero ser seu amigo de novo